Amigos atiradores, apresento a vocês mais um clássico dos revolvers, o Cyclops ou Cyclops da Rossin. Eu sou a Fábia Venera da Texas Gun House e dando continuidade a nossa série de revólveres clássicos, hoje vamos falar sobre o Cyclops, que foi lançado pela Rossin nos anos 90. Ele ficou em fabricação por poucos anos, então não existem muitos modelos desses circulando por aí. Então estamos realmente com um clássico aqui em mãos. E esse revólver, como vocês podem observar, ele é um revólver mais encorpado, inclusive aqui na parte do cano, todo cano é reforçado. E o peso dele também é um pouquinho mais pesado do que os revólveres tradicionais. E algo que diferencia também dos revólveres clássicos lançados à época da Rossin é a questão do tambor ser um tambor liso. A capacidade do revólver, do Cyclops, é de seis disparos, sistema de pontaria, alça em massa, a alça é regulável tanto em lateralidade quanto em altura. E o cão vem com o percussor embutido no cão. O proprietário desta arma fez uma pequena modificação aqui no cabo. Ele tradicionalmente vem com cabo de borracha e aqui ele colocou um cabo que é personalizado, foi feito para o proprietário da arma. E ele vem com um encaixe perfeito aqui para a sua mão, onde o atirador tem já um apoio para o dedão. Vocês lembram da empunhadura que eu costumo fazer, né? Que eu apoio nessa proteção atrás do tambor. E nesse caso como essa empunhadura já é própria para o tiro esportivo e tem o apoio do dedão, a gente pode fazer a empunhadura clássica sem problema algum. E tem uma curiosidade que nós encontramos aqui neste revólver, que tem as iniciais JB. O que vocês acham que é essa inicial JB no cabo deste revólver? Então deixem aí nos comentários o que vocês acham que é essa inicial JB. Uma outra característica deste revólver é o apoio de dedo aqui na frente do guarda-mato. Geralmente os revólveres eles são arredondados. E agora vamos para a nossa prática. Vamos fazer aqui um teste com um alvo de dois centros, o alvo vai estar a 10 metros, utilizando munição recarregada. Então um testezinho de precisão para vermos se realmente é preciso como o dono do revólver falou que é. Vamos fazer um teste agora Rogéria. Vamos fazer um teste agora Rogéria. Bom, chegou a hora então de eu também testar aqui o Cyclops ou Cyclops e a Fábio falou que vale a louça novamente. Vamos ver se hoje eu vou deixar de lavar a louça. E hoje eu estou meio preocupada, estou achando que o Venera vai me botar para lavar a louça véspera de Páscoa. Tem que ajustar um pouquinho para a direita. Tem que vir um pouquinho para a direita, o meu também. Podemos ajustar a água ou não? Tem que ser a seca. Antes de eu mostrar para vocês quem vai lavar a louça, eu só queria falar uma coisa que o Rogério comentou ali com a gente, que ele tem um sistema de segurança também. Vou mostrar para vocês, a arma está vazia. Como eu mostrei antes, o cão, o percussor está aqui embutido no cão. Se por acaso escapar, a arma não dispara, se eu não estiver com o dedo no gatilho. Então, caso eu queira atirar em ação simples e o meu dedo, né, e o cão escape na metade do caminho e volte com força, teoricamente deveria disparar. Mas se eu não estiver com o dedo no gatilho, não vai disparar. Então, é um sistema de segurança que tem no Cyclo. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês quem vai lavar a louça. Cadê meu alvo? Vamos lá. Está ali. Eita, fora do alvo aqui. Vamos lá. Está fora do centro. No primeiro alvo, mas você deu mais do que seis disparos aí? Não, não, eram dez. É, no primeiro alvo eu dei só seis disparos. Perdeu. O que aconteceu? A gente viu que o alvo, né, nós dois atiramos um pouquinho para a esquerda. E quando a gente foi compensar... Compensando. Aí, compensando aqui, como a arma não é nossa, a gente não fez nenhum ajuste, a gente compensou. Eu fiz três moscas, o Venera fez duas moscas, ganha quem faz mais mosca, então ele vai lavar a louça. Como assim? Só tem duas moscas aí. E os dez? Ah, o resto não conta, só conta a mosca. Então tá. Vocês concordam comigo que o que vale é a mosca, não é? E do segundo alvo só, do primeiro também não conta. Então quem vai lavar a louça é o Venera. Como reza a lenda, lobisomens só são abatidos com bala de prata. Então vamos fazer o nosso último teste atirando com o Cyclops. Bala de prata no lobisomem. E eu quero mostrar aqui para vocês também, para quem não conhece, isso aqui é um jet loader, onde faz o carregamento mais rápido do revólver, para você não ter que municiar uma a uma, né? Munição individual, uma a uma você utiliza o jet loader, que vai municiar as seis munições ao mesmo tempo. Então agora, bala de prata e lobisomem. Música Definitivamente o que eu mais gostei neste revólver, foi o compensador de recuo. Não sei se vocês repararam, mas durante os disparos não tem tanto recuo e a recuperação da mira ela é bem mais rápida. Se não repararam, voltem o vídeo e dê uma olhadinha durante os disparos. Uma outra característica bem bacana no Cyclops é a questão do cano, que é um cano bem encorpado, ele é todo inteiro e liso, assim como o tambor também é um tambor liso. É um revólver diferente dos revólveres que a Rossi costumava fabricar na época. Como vocês puderam perceber, o percussor vem embutido no cão, que é uma característica dos revólveres Rossi. Esse revólver também foi fabricado no calibre 357. No momento não tem fabricação dele, já foi encerrada a fabricação há bastante tempo. A gente espera que a Taurus, que é a detentora da marca Rossi, volte a fabricar e se voltar eu falo aqui no canal para vocês. E vocês que gostam de revólveres, fique ligado no canal que terão muitos outros vídeos sobre revólveres especialmente para você. Então, se assistiu o vídeo até aqui é porque você gostou, então curte esse vídeo e compartilhe com os amigos. Grande beijo e até a próxima! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti